150 competidores participam até domingo do campeonato de cubo mágico aqui na capital baiana. O desafio é montar no menor tempo possível o quebra-cabeça tridimensional. Eu fui conferir. É como se o tempo parasse em câmera super lenta para esse pessoal. O que muita gente demora de resolver ou nem consegue, eles fazem em pouquíssimos segundos. Esse é Bautista Bonazola, atual campeão sul-americano de cubo mágico. Em apenas 6 segundos, ele coloca todas as peças no lugar. Segundo o argentino, essa agilidade é resultado de 10 anos de prática e 3 horas de treino por dia. Bautista é um dos quase 150 cubistas que estão participando de um campeonato em Salvador. A grande maioria, brasileiros, de várias partes do país, que buscam boas posições nos rankings nacional e mundial. Hoje, o recordista é o americano Max Park, que em junho fez a incrível marca de 3 segundos e 13 décimos. Na capital baiana, os competidores terão até domingo para tentar superar essa marca tão difícil. E se não rolar, beleza, tem outras coisas que fazem valer a pena. Os títulos, os tempos bons, isso tem um ótimo retorno para você, pessoal, de conseguir ter melhorado alguma coisa, alcançar no objetivo. Mas muito mais legal do que isso é a interação entre comunidade, entre culturas. Tem pessoas de vários países que competem, você acaba ficando amigo de todo mundo. E isso que é o que não tem preço, é o que é mais legal de tudo. Além de competir, a baiana Suzane Coelho virou influencer no mundo do cubo mágico. E já tem cerca de 250 mil seguidores. Eu já ensinei milhares de pessoas a como resolver o cubo mágico através das redes sociais, através do YouTube. Então é muito bom ver que hoje em dia chegam pessoas aqui no campeonato e falam, aprendi a resolver com você. É muito satisfatório para mim, muito bom mesmo. Esse tipo de quebra-cabeça tridimensional pode ser misturado em mais de 40 quintilhões de posições diferentes, sendo só uma a correta. Um desafio intrigante que cativou várias gerações e até hoje é um dos brinquedos mais vendidos no mundo. E o cubo mágico pode ter vários formatos e ser resolvido de maneiras diferentes, como com uma mão só ou vendado. Por isso, o campeonato tem 17 categorias. O cubo mágico é para todas as idades. A gente tem competidores de 8 anos e tem competidores mais velhos. A média fica entre 10 a 20 anos. Mas a tendência é que atinja todas as idades. E uma coisa interessante é que a gente tem cerca de 148 competidores inscritos nesse campeonato e 30% deles são competidores novos. E aí, competir? Dá aquele friozinho na barriga? É, dá muito. Hoje mesmo foi o frio na barriga que eu acho que me incentivou a fazer um minuto no clock. Eu que chegava a fazer dois, fiz um, mesmo perdendo, eu consegui baixar meu tempo. Isso é isso. É uma superação pessoal sua. É. 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 É.